Olá gente amiga da TVR, desde o carnaval de São Simão, um grande sucesso. Durante o dia blocos, muita alegria no corredor da folia, agora à noite o público está começando a chegar no palco onde vão acontecer os principais shows. Por enquanto a Linda Belo está votando a moçada pra dançar. Vem comigo! Olha, estamos aqui no meio da folia, para conversar com a galera. E aí também, o que está achando do carnaval? Show de bola, bom demais. Já consegui mais cedo ainda, cheguei agora à noite, já perdi muita coisa. Está certo, vamos andar aqui. E aí Didi, como está o carnaval? Maravilhoso, eu tenho igual. Todo ano é sucesso aqui em São Simão. E aí meu basso, como é que está o carnaval? Meu irmão, mil maravilhas, não tem que reclamar de nada. Como é filho, o carnaval é o carnaval da cidade de Rosado. É nóis, carnaval! Beleza, é isso aí, vamos aqui para o meio da folia. Linda Belo arrebentando. Grande Zé Balé e aí o carnaval bacana? Tudo bem, bom demais. Bom, bem animado. Valeu a pena. Valeu, Zé Balé. E a cantora arrebentando. Arrebentando, bom. Valeu, cabrão. Abraão, na hora vem comigo aqui, mostra uma geral aí, Alex. Beleza! É o biso, o carnaval em São Simão. E aí querido, está gostando do carnaval? Está bacana. Está suave. Pessoal de fantasiado. Olá, maravilha Simon. Que saudade de encontrar você no carnaval. Única, né, meu amor? Eu tinha que voltar, né? E voltar de grande porte, né? Reencarnando ela. Maravilha, única. Ó, maravilha Simon, está de volta ao nosso carnaval. Maravilha Simon, está de volta ao nosso carnaval. Agora. Ó, já vai vir todo ano, brigadão. E aí querido, está gostando? Está gostando do carnaval? Muito ótimo. Parabéns, Rosário. Esse aí, ó, só quer saber de namorar? Está gostoso demais do carnaval aqui em São Simão. Gostou demais. E aí, show de bola do carnaval aqui em São Simão? É isso aí. Show de bola. Tá de... Rapaz, ela está me surpreendendo. Show de bola. E aí querido, como é que está o carnaval? Cara, essa é leite. Eu amo o São Simão, cara. Estamos chegando aqui. O que você está achando do carnaval aqui em São Simão? É, está bom demais. Está bom demais. A senhora vem de onde? Hã? A senhora vem de onde? Deixa, menino, fica à vontade. A senhora é de onde? Eu não vou falar de onde. E aí querida, está gostando? Eu amei, eu amei, eu adorei. Eu estou aqui no Maranhão, já que eu estava para São Paulo. Cheguei agora de férias. Estou curtindo o carnaval aqui em São Simão. Está tudo tranquilo, na paz, na alegria. De boa, de boa. Vamos aí. A cantora está bacana. Boa, a cantora está de boa. Vai. É, precisa. É o carnaval da nossa gente fazendo grande sucesso aqui em São Simão. E aí querido, a festa está boa? A festa está muito boa, muito boa. Está de parabéns, São Simão e o prefeito. Olha, ainda tem Viviane Brasil, de GMK, de Jornal e Carlão e muitas atrações no palco principal. E aí querido, a festa está boa. Estamos aqui com uma das estrelas dessa festa, que é a Linda Bell. Linda, que show esse gostoso, maravilhoso aqui em São Simão. Eu que agradeço, viu? Como não fazer um show gostoso, né? Com essa energia, essa galera massa para cima. Então eu só queria agradecer, tive um prazer. Está aqui em São Simão, está aqui em Rosário. Gratidão, muito obrigada. Grande sucesso, público maravilhoso e como sempre, segurança total. Segurança total, que foi a priori do governo Calvete Filho, aonde o Polião veio brincar o carnaval, tanto lá na sede como em Tamirim, São Simão e próximo final de semana tem São Miguel e a segurança tem que ser total. Ainda tem São Miguel e o pessoal ainda tem mais esse gostinho. Mais esse gostinho de carnaval. Chegando aqui o professor Léo. Professor Léo, é bom fazer o carnaval em casa, carnaval para a nossa gente, você que está em São Simão. É, Gabriel, é muito gratificante. Quero agradecer ao prefeito Calvete Filho por realmente se preocupar com a zona rural. O período do carnaval é tradicional e a gente está aqui com essa população toda aqui se divertindo. E eu quero agradecer a todos os que realmente contribuíram para isso. São Simão está de parabéns para essa população toda, esses poliões toda aqui. É só o coração. Eu quero agradecer o coração porque realmente está lindo, está lindo, Gabriel. Cara, eu só tenho a agradecer de coração à Prefeitura de Rosário por me dar essa oportunidade de mostrar mais uma vez o nosso trabalho, trazer o nosso equipamento, a nossa estrutura para fazer um dos maiores pins do Brasil, que é o PIR de São Simão. Estamos aqui com o Sargento Ramos, que está comandando o policiamento hoje. Sargento, tudo tranquilo, não é tudo na Santa Paz? Por enquanto sim, por enquanto está tudo bem, está tudo tranquilo, sem ocorrências aqui no local do evento. E esperamos que continue assim até o final do evento. No geral tivemos um carnaval bem tranquilo. Se for comparar com outros carnavais, esse carnaval foi um dos mais tranquilos da história. Sim, sim. Comparando com carnavais anteriores aqui de Rosário e de Lava Prato também, foi bem tranquilo. Policiamento e segurança está reforçado? Tá, nós estamos hoje também contando com uma equipe do Choque e está fazendo patrulhamento também aqui no evento. Olha, um dos pontos altos do carnaval de São Simão é aqui o Corredor da Folia. Esse ano o Paredão Pitbull está batendo. A gente vai passar aqui para conversar com a galera. E aí, quem está achando o carnaval, hein, Simão? Está muito bom, está ótimo demais. E aí, querido, quem está achando o carnaval? Está ótimo, está um amor. Estou gastando demais. Simão, qual é a perspectiva para esse show? É só energia positiva, meu filho. Só alegria. Mas você quer muita swingueira, forró, achar uma grande mistura? Tem uma mistureba grande aí. Com certeza vai ser sucesso. E a energia desse público, como é que está? Ah, a galera está ali só no Ponte Bala. Olha, a gente vai mostrar todo o show dela aqui na TVR Canal 40.1. E aí, querido, a gente vai mostrar todo o show dela aqui na TVR Canal 40.1. E aí, querido, a gente vai mostrar todo o show dela aqui na TVR Canal 40.1. E aí, querido, a gente vai mostrar todo o show da TVR Canal 40.1. A perspectiva é muito grande, estamos aí com a banda Timbraia hoje, fazendo o encerramento desse evento maravilhoso. Quero aproveitar para agradecer a Prefeitura de Rosário, em nome do Prefeito Calvé Filho, Secretaria de Cultura, Associação da Casa das Velhas, toda a galera de Rosário que faz essa festa maravilhosa todo ano. Obrigado.